Música Começando o Gospel Singer 2015, a terceira edição do Gospel Singer. Eu sou Yuri Danka. E eu sou a Mariana Ava. E também temos a nossa linda plateia com a gente. Aê! Bem-vindos! Você também pode acompanhar nosso programa pelo facebook.com barra Gospel Singer BR. Qual que é o nosso Instagram? Pelo nosso Instagram, arroba Gospel Singer BR. Bom, dez bandas vão participar do programa de hoje. Bom, vocês sabem que dez vão entrar. Quantas saem, Mari? Cinco saem hoje, mas cinco continuam conosco. É mesmo? Mas peraí, mas quem vai escolher quem fica e quem sai? Ah, os nossos queridos jurados que estão aqui conosco hoje. Aê, palmas para o nosso jurado. A gente começa com o primeiro jurado, com o seu hairstyle lindo, maravilhoso. O Paulinho Macuco, um dinossauro da música gospel. Mais palmas para o Paulinho Macuco. Tudo bem, Paulinho? Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer enorme participar aqui do Gospel Singer. Obrigado pelo convite, produção em geral. E espero que essas bandas cheguem com coisas novas, letras e arranjos. E, enfim, uma mensagem de Jesus Cristo bem apurada ali para a gente, né? Para que saia daqui bandas e cantores que mudem também a história da música gospel. Porque eu fiz a minha parte e vou continuar fazendo. Mas precisam chegar coisas novas. Você falando em coisa nova, Paulinho, é possível ainda fazer coisas novas hoje em dia, depois de tanta coisa já produzida? Olha, novo mesmo é Jesus Cristo, né? Sempre novo, sempre maravilhoso. Agora, é sempre possível fazer coisas novas, né? Porque você tem que sempre criar o novo, né? O novo está sempre aí. O passado ficou, mas não vai existir um e outro sem um e outro. Você entendeu ou não? Entendi. Não existe o passado sem o presente e não vai existir o... O quê? Eu nem lembro mais. É uma... Eu estudei tudo agora. Vocês conheceram o povo do Paulinho? Esse é o Paulinho. Esse é o Paulinho. É hashtag vamos nessa. Fica legal. Hashtag vamos nessa. Aí, está vendo? Isso é muito bonito, Paulinho. É isso aí. É uma honra ter você aqui conosco. Mas, ah, esse... Obrigado, querido. Ah, essa possibilidade de você fazer o novo. E é isso que eu quero ver essas bandas aqui hoje e cantores fazer uma coisa nova. Perfeito. Até porque a música gosta de onda meio... Com as arestas, assim, meio suspeitada. Sua cara não foi boa. Desabando, está entendendo? Então, tem que vir coisa nova. Está certo? Lembrando que o Paulinho é um dos pioneiros do rock gospel aí no Brasil. Eu lembro você de cabelo comprido, Paulinho. É. Agora, os cabelos, né? Ficaram brancos. Ficaram grisalhos, né? Eu raspei aqui do lado. Eu fico sempre mudando, assim, como o sol, o pôr do sol cada dia é um de um jeito. Aí eu tento copiá-lo. Tá bom. Eu vou mudando. Tá bom. E aí a gente vai indo e... Tá bom. Então, pessoal, uma salva de palmas para o Paulinho. Obrigado, Jona. E o nosso segundo, querido jurado, é o Gilson Campos, ex-vocalista da banda Twister, que hoje está em carreiro solo. É isso? Já. Graças a Deus, 14 anos de ministério, trabalhando para o reino. São cinco CDs e muitas almas para o Senhor, graças a Deus. E estou feliz de estar com vocês. Novamente, né? Novamente, primeira edição, como jurado. A segunda edição eu apresentei. E agora tenho a honra de estar com vocês aqui como jurado e poder ver, sair aqui desse palco aqui, muitos talentos. E como a gente sempre comenta, né? O importante é vocês serem vistos e as pessoas de casa olhar o talento e a luz de Deus. E que vocês mostrem que vale a pena servir ao nosso Rei Jesus, tá bom? Boa sorte. Estou muito animado. Tenho certeza que tem muito talento aqui atrás. Viu? Façam o seu melhor para Jesus. Amém? Brilhem. Não importa se é primeiro, segundo, terceiro lugar ou se não chegar na final. Mas brilhem. Foi para isso que vocês foram criados. Dar fruto e esse fruto permanecer. Amém? Boa sorte. Gosto pelo single 2015. Tamo junto. Muito legal, Gilson. É um prazer ter toda essa bagagem com a gente de novo. Faz bagulho na Eva. Aê! Parabéns vocês, apresentadores. Quebram tudo. Pessoal, você lembra do Twister? Lembro. Eu lembro muito bem do Twister. O que, produção? Peraí, o que? Ele vai cantar um pedacinho do 40 graus de febre aqui pra gente. Vai, Gilson. Canta, canta. Eu posso cantar uma música minha assim, ó. Porque Deus é bom. Em todo tempo é bom. Tua misericórdia é pra sempre. Valeu, lindo. Deus é bom. Cadê o valeu? É isso aí. Você tá certo, Gilson. Você não quer desenterrar um velho homem. Você tá certo. Mas é muito bom ver você louvando a senhora. E aqui com a gente, trazendo, como eu falei, toda essa bagagem que você carrega aí. Tamo junto, viu? E o nosso próximo jurado... Diguinho. Faz barulho aê. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Diguinho, que é ex-vocalista do grupo Katinga Lê, compositor, hoje está em carreira solo. Aliás, gravou o Renascer Prezi 19, é isso? 19, é. É isso aí. 19. Foi lindo o mover incrível de Deus. Eu acredito realmente que o céu abriu pra gente em cima daquele Citibank Hall. Ficamos impactados com o mover de Deus naquela noite singular e especial. E pra mim é uma honra poder estar aqui. Eu complemento um pouco o que o Paulinho falou. Eu sou um apaixonado por música. Como produtor, eu preciso ouvir o que essa galera tem pra trazer pra gente e pra Deus. Porque eu acho que a música sempre precisa de renovação. E é muito importante a gente ver essas pessoas jovens querendo cantar pra Deus, querendo louvar ao Senhor. E a gente também precisa provar pro mundo que a música gospel é power, ok? É isso aí. Qual foi a música que você gravou pro Renascer Prezi? Filho da Luz. Filho da Luz. O seu nome é Jesus, Filho da Luz. Quando não tenho mais força é Jesus. Ando pela fé, eu não vou mais parar. Sei pra onde eu vou. Eu sei onde quero chegar. É isso aí. Pessoal, uma sala de palmas. Aê, Didinho. Lindo, muito bom. Composição sua, Didinho. É uma música que eu tive a honra de escrever junto com o apóstolo Estevam. E a música... O louvor ficou, assim, eu acho que a história da minha vida ali resumida em quatro minutos. Muito bom, muito bom. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. A honra é toda minha. O quarto jurado é o grande Eliezer de Tarsis. Ele que é multi-instrumentista, cantor, compositor. Uhul! Seja bem-vindo! Pera só um pouquinho que já vai ter as palmas dele. Pessoal me recebeu bem diferente aqui. É, pessoal me recebeu bem diferente. Porque eles não sabem ainda. Eles o curtiram, eles o curtiram. Eu tava reclamando que tava sem microfone. Você toca 23 instrumentos diferentes? 23 instrumentos, gente. É mesmo? Olha só, olha o talento. Você trouxe algum dos instrumentos aqui pra gente? Poxa, não trouxe, hein? Mas vou ficar olhando aí o pessoal se aprofundar aí nos instrumentos. Poxa, é uma alegria estar aqui com vocês e poder participar desse programa. Brasil, segura aí que tá vindo um novo talento aí no Gospel Cinga 2015! Uma alegria estar com vocês. E eu espero ver muita gente aí sendo usada por Deus. Porque se deixar Deus usar, Deus vai fazer coisas novas e a gente vai se impressionar aqui. Vamos se alegrar no Senhor. É isso que a gente quer. A expectativa nossa tá lá em cima. Poder estar aqui com essa galera, esses jurados aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Obrigado. Eliezer, e o que você espera encontrar aqui hoje no Gospel Cinga? Eu acredito que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. E quando Ele usa alguém, Ele sempre traz algo novo. Porque a palavra dEle sempre se renova. Então independente do que você cantar, independente do que você tocar, se Deus estiver junto com você, tenha certeza que vai acontecer uma coisa nova aqui nesse lugar. E o Brasil inteiro vai poder ouvir e ver aquilo que Deus tá fazendo. Tenho certeza que Deus vai levantar, sim, novos talentos. E eu tô muito ansioso pra ouvi-los, né? Todas as bandas, os cantores. Enfim, que Deus possa realmente abençoar vocês aí. Faça uma bela apresentação pro Senhor, que vai refletir tudo aqui embaixo. Aê, faz barulho! É isso aí. Ele é Zé de Carces. Esses são nossos jurados. Eles vão escolher as cinco bandas que vão permanecer aqui no Gospel Singer. Temos dez bandas no total, apenas cinco vão sair do programa. E vamos dar uma relembrada um pouquinho nas outras edições do Gospel Singer? Vamos, vamos sim. Lembrando que essa é a terceira, já tivemos duas. Vamos lembrar. Vamos, então roda o BT. O Gospel Singer 2015 está no ar, com novo cenário, novas regras e novos jurados. Mas você lembra como o maior reality show da música gospel brasileira começou? Em 2013, o programa chegou para animar as tardes e sábado, sob o comando de Bispa Fernanda Hernandes. Maravilhoso! Cada descoberta que nós fizemos, cada revelação, mas principalmente eu e toda a equipe da Rede Gospel, buscando trazer pra você a excelência e o melhor. E pelo palco da primeira edição, passaram dezenas de bandas dos mais diversos estilos. Eu sei, então, que o torneio está em suas mãos. Ah, preciso te tocar, vou ter o meu tocar, curado vão ficar. Participar de um projeto inovador como o Gospel Singer mudou a vida de muita gente. As oportunidades para os concorrentes foram muitas. A apresentação na Feira Internacional Cristã, a abertura da maior marcha para Jesus do país e a gravação do CD. Assim, o Gospel Singer chegou ao seu primeiro grande vencedor. Naquele ano, o coral da primeira igreja batista da Lapa, que surpreendeu os jurados. E serveu das mãos do apóstolo Estevam o prêmio de primeiro lugar. E fomos destaques nas mais diversas mídias. Em 2014, a roupagem da segunda edição do Gospel Singer começou a mudar. Quem assumiu o comando foi Gilson Campos, jurado da primeira edição, e pastora Camila Campos, vocalista da banda Sônia, que havia sido finalista no ano anterior. Uma edição que emocionou e que mais uma vez levou para as tardes de sábado muita adoração e alegria. Em meio a milhares de inscrições, novos 40 selecionados tiveram a chance de apresentar seu trabalho para os jurados. E deles, saiu o grande vencedor, a banda Tempo de Adorar, que entre um dos prêmios ganhou um contrato com a rádio Gospel FM, a maior do segmento cristão. E novamente, o final do Gospel Singer virou manchete, dessa vez do caderno ilustrado do jornal Folha de São Paulo. Enfim, chegou a tão aguardada hora da terceira edição do Gospel Singer. Quem será o novo nome da música gospel brasileira? É isso aí, vocês assistiram um pouquinho das outras edições do Gospel Singer. O pessoal que está vendo a gente aí, Mari, não sabe o que essas bandas que estão no programa de hoje fizeram para estar aqui. Como que eles fizeram? Eles entraram no site www.gospelsinger.com.br, se inscreveram, enviaram o vídeo para a nossa produção, e já alguns foram selecionados para uma audição. Por que ela está falando que só alguns foram selecionados? Porque você ainda pode escrever sua banda, seu trabalho solo, seja lá o que for. Até o dia 13 desse mês, dia 13, você pode mandar seu material, falta poucos dias, corre para escrever. Que ainda dá tempo de você participar aqui conosco do programa. Pode escrever sua banda, seu trabalho solo, o que for. Então a gente vai conhecer agora a primeira banda do programa de hoje. Quem são, Mari? Banda Graça e Honra. Uma salva de bola! Sejam bem-vindos! Olha aí, rapaziada. De onde vocês vieram? Nós somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Jesus! Vieram de avião? Jesus! Não, viemos de carro. Vieram de carro. Só para vocês entenderem, nosso estúdio aqui é São Paulo. Os caras vieram de Bato Grosso do Sul até São Paulo de carro. São mil quilômetros. Para participar do programa. Quantas horas dá isso aí? 12 horas de viagem. Olha só! É isso aí. Já participaram de algum outro programa que seleciona bandas, alguma coisa ou não? Não, a gente participou de uma promoção só. E nada? Não, a gente acabou ganhando também, foi legal. É. Olha aí. Nós ganhamos, como um vídeo mais assistido, uma promoção do Paulo César Baruc na época, ganhamos um violão, foi bem legal. Legal. Então você considera que a experiência vai fazer diferença hoje aqui para vocês ou não? Ah não, o programa é totalmente diferente. Lá a gente só mandou um vídeo e já deu certo. Então tá bom. Então é isso aí, pessoal. Com vocês, Banda Graça e Honra. Boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E vocês são? Banda Graça e Honra. Banda Graça e Honra. Então, não vamos nem falar nada, manda bala que a gente quer ouvir vocês. O verbo estava com Deus, no princípio era Deus, tudo por ele se fez. Nele a vida se faz, o velho se refaz, pelo verbo conjugar, amar e viver. Verbo que reverbera em nós, traz consigo a ideia onde tudo se fez. Ecoa em nossas veias a verdade, a verdade que liberta só por te conhecer. Muito bom, Deus abençoe vocês. Deu pra sentir aqui a música sem vocês. Sem ter a música, né, tocando aqui. Vocês são de onde? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Nós agradecemos, foi um prazer estar aqui. Amém, é isso aí, continuem. Amém, desabençoei, até mais. As ruas escondem muitas histórias De vidas que vêm e vão sem a gente perceber Em uma esquina vícios, um despediço a vida E no sinal as mãos pedindo ajuda Enquanto isso a vida segue E a gente sentado finge que não vê Qual a missão de uma lâmpada Se não iluminar tudo ao seu redor E o poeta sem a poesia A tua escolha tem valido a pena Enquanto isso a vida segue E o amor de que tanto falamos Ninguém vê Decidi transformar a vida De quem está ao meu redor Decidi viver aquilo E preciso viver Decidi iluminar Enquanto a vida segue E o reino que ela não cia É muito bom Muito bom Ele está aí, esse foi o pessoal do Graça e Honra É isso aí Muito bom, viu meninos? Conta pra gente um pouquinho A música se chama... Vida Segue E é composição de quem? Kinho Guedes Olha só Oh, conta pra gente um pouquinho do processo de composição, dos arranjos. Ah, tem um aqui. Essa música, ela surgiu num momento da minha vida onde eu andava bastante a pé. E eu andava, basicamente, uns 8 quilômetros por dia a pé, e de volta. E eu sempre via várias pessoas, várias histórias diferentes, eu ficava imaginando. Eu passava na frente do hospital, eu olhava, caraca, o que tá acontecendo aí dentro? Então, eu percebia que, além dos meus problemas e da minha história, existiam várias histórias na rua, na mesma rua que eu andava. E eu precisava fazer algo, eu precisava tomar a decisão de ser luz, de transformar a vida das pessoas ao meu redor. Muito bem, muito legal isso. Aliás, não é à toa que você é magro, né? 8 quilômetros a pé, velho? Os comentários do Yuri. Então, vamos lá. O que interessa agora é a opinião dos nossos jurados. Respirem fundo, meninos. Vamos lá? Ok. Paulinho Macuco, é com você. Bom, eu gostei da banda, entendeu? Gostei também da letra. Achei o groove, a levada do baterista e o baixista. Eu achei que você toca legal, que você tem um futuro bom, entendeu? Gostei da sincronia. Porque é super importante o baixo e a bateria estarem juntos numa música como essa. Tudo vale a pena quando a perna não é pequena, né? E... mas valeu. Achei também a voz segura, uma voz firme. Eliezer, com toda a sua beleza. Vai lá, Eliezer. Sobrou nada pra me falar mais, não é? Cara, incrível o som de vocês. Gostei muito. E, assim, eu achei muito interessante o respeito de vocês por vocês mesmos, né? Então, tem a parte que o violão ali dá aquele brilho ali. Eu até comentei aqui. O cara dá um dedilhado a mais ali, dá toda uma diferença. O baixo e a batera. Gostei do volume e da cadência de vocês, que a maioria das bandas que a gente escuta, os caras querem um engolir o outro. E aí vai baixo muito e aí bate... legal, muito isso. Agora, o multi-instrumentista ali, muito bom o som. Só ia indicar pra você usar o pedal invertido. Que daí você consegue usar a guitarra e com o pedal invertido, você coloca um timbre só, como vocês têm só duas mudanças de nota, né? Tá num segmento, depois muda a cadência. Isso eu ajudaria... Presta atenção que em vários instrumentos, esse cara é experiente, velho. Na hora que você pega a guitarra aí, fica sem essa... Saber, o molhinho lá, o molhinho. É que ele quer fazer um charme, sem querer me interromper. Ele quer fazer um charme. É verdade, é verdade. Entendeu? Pra poder, né? Eu acho bonito você tocar assim. Mas ia ser legal se mudar lá e ficar o som. Tá acontecendo. Como que ele vai fazer? Repete aí, Lezé. Aqui, ó. O cara tá fazendo uma guita ali, ele tá ouvindo um, sabe aquele, um a mais ali. Então, o pedal invertido ia te ajudar a fazer esse tipo de coisa. Fora isso, incrível, parabéns pela letra. Deu pra perceber que a letra era sua, porque você, acima de todos aí, tava vivendo mais a letra do que isso. Cara, cara, tem alguma coisa a mais que essa letra aí. Parabéns pra vocês. Beleza. Então, esse daí foi a banda Graça e Honra. Uma salva de palmas pra banda Graça e Honra. É isso aí. Muito obrigado, meninos. E essa foi a banda Graça e Honra. E agora, Yuri? E agora a gente vai com mais um artista aqui no palco do Gospel Singer. Mas antes a gente vai assistir a audição dela. É a Letícia Savela. Olá, tudo bem? Tudo. Que linda! Primeira vez? Primeira vez. Participando do Gospel Singer? Sim. Já canto há bastante tempo? Já canto desde os sete. Então, olha, eu quero ver você arrasando aqui agora, tá bom? Vem, Senhor, edifica a tua casa, Deus. Santifica a tua morada, Pai. Quero ser a expressão do teu amor, eu sei. Fui criado para o teu louvor. Vem e troca esse coração. Põe um coração de adorador. E todas as coisas por ti e pra ti eu farei. Me coloque em teus planos, Senhor. E me usa para a glória do teu nome, Senhor. E me faz somente teu, ó meu eterno. Olha, eu poderia ficar ouvindo você cantar o dia inteiro. Que voz doce, suave, linda. Se com 17 anos você já está cantando assim, com 30, então, não vai ter para ninguém. Olha, eu não posso... Eu queria falar essa frase para você. Seja muito bem-vinda ao Gospel Singer. Mas ainda não posso dizer, mas em breve você vai saber se você vai continuar com a gente ou não. Mas parabéns. Obrigada. Você é linda e tem uma voz maravilhosa. Obrigada. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Amém. A gente assistiu agora um pouquinho aí da audição da Letícia e já está aqui no palco. Letícia, tudo bem? Tudo bom. Letícia, você veio de onde? Santo André. Santo André? Já participou de algum outro concurso assim de música? Não. Tá muito nervosa? Mais ou menos. Você tá com poucas palavras, eu tô sentindo que você tá nervosa. Estou sentindo, mas tudo bem. Você canta desde quanto tempo? Desde os sete. Desde os sete? Desde quando você canta? Sete, seis. Olha, duas prodígias aqui, garotinhas e prodígias. Estamos juntas aqui, né? Sim. Que bom que você tá aqui, toda bonita, princesa. Você que escolheu teu look hoje? Sim. Lindona. Então vamos ver. Você já viu a primeira banda que os jurados estão pegando um pouquinho pesado, né? Eu percebi. Eu falei, gente, meu Deus do céu. Fica tranquila. Onde eu me meti, Jesus? Fica tranquila. Isso, começa por... Vai de acento. Mas fica tranquila. Late, mas não morde, viu? É de boa. É só a impressão. No fundo, eles são legais. Eu acho. Aqueles assim, eu acho. Então tá bom. Pessoal, agora no Gosto do Sengir com vocês, Letícia Savela. Eu sei que nada sou, Senhor. Teu amor, eu sei que não posso negar teu sacrifício lá na cruz. Maldito, em meu lugar se fez e abriu caminho para mim. Eu sei que não posso negar teu sacrifício lá na cruz. Maldito, em meu lugar se fez e abriu caminho para mim. Posso me achegar ao Pai, através do Teu amor, Jesus. E toda a minha devoção, a minha adoração entrego a Ti, Senhor. Teu amor, eu entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor. Santo, digno, grande é o Senhor. Santo, digno, grande é o Senhor. Olha, vamos começar com o lado de cá dos nossos jurados. Ele é zero. Tá contigo. Pô, Senhor, eu achei muito legal, assim, o seu timbre no começo, acho que você poderia trabalhar mais essa linha das primeiras estrofes aí, nesse seu timbre, que é uma coisa bem diferenciada que você tem. Enquanto você jogou lá em cima, já ficou uma coisa bem comum e normal. Mas aquele timbre no começo ali, a sua voz é bem diferenciada e eu não sei, essa música é sua? Não, é de amigo meu. Ah, de amigo seu. Sim. Porque a harmonia dela, ela parece ser um pouco chateada. É, jateada. Fica aquela coisa assim que vai e volta. Talvez um violão, você poderia, talvez, rearmonizar ela e ficar um negócio mais envolvente. Mas a sua voz é incrível. Gostei muito. Muito mesmo. E agora a gente vai com o Diguinho. Diguinho, por favor. Seus comentários. Opinião sobre a Letícia. Estamos analisando aqui. Eu tava vendo que você tava conversando sobre o que agora? Sobre a música, sobre o entendimento. Então rola sempre um tipo... Eu tive um entendimento. Uma junta médica aí. Sim. Eu concordo também com o meu parceiro. Eu acho que o timbre, a areia que você tem na voz é muito precioso, esse ar que você tem. Que aqui nesse começo você impõe lindamente isso. Eu acho que quando você vai um pouco pras notas agudas, elas saem um pouquinho ali da afinação. Então você tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? E eu acho assim, é muito bonito o jeito de se cantar, a parte intimista que você impõe. Mas você tem que pensar uma coisa dentro de ti. Tem um público te vendo também, né? E tenta chegar mais próximo da gente. Eu acho que você tá nervosa. Eu creio. Quantos anos você tem? 17. Tá lindo. Perfeito o seu trabalho. 17 anos. Você tá agora aflorando, né? Pra essa carreira que com certeza você vai conseguir grandes frutos. Mas pensa na gente aqui também, em ganhar a gente nesse sentimento. Uma coisa que eu acho que vai te ajudar bastante, uma coisa até antes do Renascer Praise, no nosso último ensaio a Bispa parou a gente ali e falou ó, pensa no que você mais ama na vida e te imagina perdendo aquela coisa. E aí você coloca esse sentimento na música. Entendeu? E aí com certeza com a sua voz você vai nos emocionar muito e muito mais. É isso aí, pessoal. Essa foi a Letícia Assavela. Uma salva de palmas. Como eles falaram, você é muito nova, mas tem um trabalho maravilhoso pela idade que você tem. Parabéns. Deus abençoe você. Obrigada. Continue sempre firme. Ah, eu não sou jurado, não posso ficar opinando, né? Esqueci. Tudo bem, pessoal. É isso aí. Muito obrigado, viu, Letícia? Eu que agradeço. Parabéns, muito obrigado, viu, Letícia? Agora a gente vai com o Guibu, que ele tá nos bastidores. Ô, Guibu, o que tá rolando por aí? Vamos conversar aqui com os meninos. Eles vieram, vocês vieram de longe, vieram do Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quantas horas de viagem pra se apresentar aqui no Gospelsinho? Doze horas. Doze horas de viagem? Doze horas. Você acha que valeu a pena? Com certeza. A experiência é incrível, vai valer a pena. O Diguinho te avaliou e disse que talvez tenha faltado um pouco de sentimento pra com os telespectadores. Você concorda com essa avaliação dele? Então, eu concordo porque eu comecei a carreira faz pouco tempo e eu só ministro em igrejas. Tipo, eventos grandes foram poucos. Foram... É, foram poucos mesmo. Então, eu não tenho essa experiência. Eu acho que isso agregou muito. Essa crítica foi uma crítica construtiva. Vai levar em diante agora? Agora vamos conversar um pouquinho com vocês aqui da banda Most Hope. Paulo, nosso vocalista. Fala no microfone, por favor. Oi. Tudo bem? Pode tirar. Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tá, também. Todos bem? Graças a Deus. Conta pra gente um pouquinho, eu tô curiosa. O nome da banda é em inglês? Isso, isso. É, a gente viu que no Brasil, não só no Brasil como no mundo também, muitos jovens eles já tinham perdido a esperança de um futuro promissor, de um futuro na onde eles saberiam que eles teriam um futuro. E aí a gente imaginou mais ou menos uma mensagem de levar a esperança. Então, Most Hope, na verdade, significa anseio, quero, desejo, esperança, entendeu? Então, foi mais ou menos baseado nisso que a gente introduziu esse nome. E disso saiu a Most Hope. Então, só um pouquinho, porque a gente vai ver um trechinho da sua primeira participação, da primeira participação de vocês aqui no Gospel Singer. Roda aí. Beleza. Vocês acompanham o nosso próximo candidato. Pode entrar. Vem, vem. E aí, beleza? Tudo bom? Maravilha. Você é o? Eu sou o Paulo. Paulo de onde? Sou de Guarulhos. Somos da Igreja do Brasil para Cristo. Legal. Esse é o Joel, nosso batera da Assembleia de Deus. E nós iremos mostrar um pouquinho do nosso som pra vocês. Oh, que legal. Desses temidos. Direto do objetivo, Paulo. Que estilo que vocês curtem, que vocês tocam? Então, a gente toca rock. Só que a gente mistura muita coisa dentro do rock. A gente coloca hip hop, coloca reggae, coloca jazz, blues. Então, a gente mistura muita coisa dentro do rock. Vamos ouvir os Maurílio? Bora, né? Vamos lá. Paulo e sua banda. Paulo e sua banda de um batera. Vamos lá. O que acontece por aí? Ninguém mais sabe o que sente. O amor deixou de existir. Estão em guerra. E nós buscamos a paz. E nós buscamos a paz. E nós buscamos a paz. O teu lar, nosso lar. Quero ir até te encontrar. Fazer o bem sem olhar a quem. Compartilhar o amor, o teu amor. Estamos voltando pra casa. Estamos voltando pra casa. Legal, legal. Afinado. É, eu queria entender essa harmonia porque voltando pra casa ficou um tanto quanto repetitivo. Mas, de qualquer maneira, é um rock bem melódico. E nós não vamos fazer você voltar pra sua casa imediatamente. Ok. Quem sabe depois de algumas fases, né? Posteriormente. Ah, entendi, entendi. Paulo, você tem uma voz muito legal. Bastante afinado, bem firme, né? É, é verdade. Galera, ó. Aqui vocês viram a banda representada pelo Paulo, o baterista. E quem sabe eles podem estar com a gente no Cospel Single 2015. Tava sem rumo e sem direção e agora posso ver Tua misericórdia me levando até E tu tens o melhor pra mim. Eu vou vencer. É, agora eu vou voar. Eu vou cantar agora. Quantos minutos? Os segundos? Mas nem vejo a hora. Pois minha alma chora. Se ficar longe de ti, que nunca me ignora. Vai ser quem está aqui. Quero te ver agora. Quero ouvir Tua voz. Nem sempre eu vejo, mas eu sei. Cê tá perto de nós. Se eu mudo lá fora. Tem algo pra oferecer. Ele vai me tentar. Mas eu sei que te escolher. Eu não vou te deixar. Contigo eu vou estar. Mas na verdade é que eu tô louco pra te ver chegar. Eu quero estar o mais alto possível pra te encontrar. E com louvor na Tua casa. Eu não vou fundar. Enquanto a vida. Eu não preciso nem dizer. Quanto me deu a vida. Então pra sempre eu vou viver. Que nessa vida. Que o Senhor possa nos dar. Agora eu vivo para ti. Então me faz voar. Me faz voar. Somente pra te encontrar. Me faz viver. Somente pra te engrandecer. Me faz voar. Somente pra te encontrar. Me faz viver. Somente pra te engrandecer. Me faz voar. 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 Olha só. É isso aí pessoal. Esse foi o Most Hope. aqui no palco do Gospel Singer 2015. Rapaziada, agora é a hora da verdade, porque Gilson estava como jurado na primeira edição na qual vocês participaram. Vamos fazer a comparação aqui agora. A opinião é de você, vai lá, vamos ver. Está contigo. O Gospel Hope, muito bom ver vocês, continuam se divertindo, dominando o palco, gostei do contato visual de vocês, e isso contagia. Na primeira edição eu comentei com vocês, eu tenho dois filhos mais velhos, eu tenho três, está quase do meu tamanho, e cara, eu não vejo a hora dele estar nessa pegada, de fazer um som, que goste. Os jovens precisam ter um referencial. Cara, eu torço demais por vocês, estou falando não como jurado, como cantor, como produtor, torço pelo sucesso de vocês, tá bom? Então te parabéns, é só isso que eu tenho que falar. Muito obrigado, valeu. Só isso, mano? Então, uma salva de palmas, gente, vamos lá. Agora vamos com o Macuco, preparados? É o mestre do rock, eu quero ver, os trombões tocam agora. Não, e eu estava observando, tanto o Paulinho quanto o Gilson, eles estavam assim, olhando, bem focados. Não, ele estava sem álcool escuro na hora, até colocou álcool escuro, mano. Quero ouvir, quero ouvir. Primeiro eu quero brindar aí ao rock'n'roll. Valeu. Agora é o seguinte, o rock é um lance que você, é atitude, é um estilo de vida, entendeu? Você é ou você não é, esse negócio de meio termo, é um roqueiro, mas não. Então, eu estou vendo que as bandas de rock, gospel, estão evoluindo. Por mais que o estilo hoje não esteja em evidência, mas o rock está sempre ali. O rock é uma coisa tipo Jesus, sempre para salvar na hora H. Olha a comparação. Não morre, né? Na hora que a música está descambando, o rock vem aí e salva. Aconteceu isso em outras épocas aí da história? Acontece desde o tempo de Elvis Presley, de Mahalia Jackson, do Blues, do Mississippi, dos Estados Unidos, tudo isso assim, o rock sempre salva, entendeu? O rock salva e Jesus alivia, certo? Aleluia. Ao contrário, Jesus salva e o rock alivia. Desculpa aí. Então é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Eu gostei do som, achei que vocês tiveram atitude, chegaram e mostraram a cara mesmo, tocou sem medo, os volumes da guitarra mesmo, o rock tem que ser alto, o roqueiro que toca baixo não é roqueiro, entendeu? Gostei que mandou o som, gostei da segurada do guitarrista aqui, gostei dessa parada. Gostei do baterista também. Só um detalhe que eu vou dar uma dica. No refrão, no riff da guitarra, aquela parte, se você jogasse para a coroa, dava um brilho, você ficou muito tempo no crash aqui, foi legal, mas se você abre para cá, você ia dar mais um brilho na banda para conduzir, entendeu? O baixo também, ele é livre, ele não está nem para nada. Entendeu? Ótimo isso. Exemplo disso é o cabelo. Você toca sem saber se está nem aí, se vai ter cachê, se não vai, se vai pagar a conta no banco no outro dia. É isso aí. Uma salva de palmas para a banda Multihope. E agora a gente vai assistir a audição da banda Adelfos. Roda aí. Olá, olá. Olá, olá. Tudo bem aí? Graças a Deus. Nervoso, tranquilo? Ah, um pouquinho, né? A gente fica... Estado de atenção. Se usa um pouquinho, é? Não estado de choque, estado de atenção. Vendo grandes esferas aí, a gente fica um pouco meio assim. Qual o seu nome, querido? Meu nome é Clayton. Clayton. Participo da banda Adelfos, né? Banda? Adelfos. Adelfos. E o que você vai cantar hoje para a gente? Então, uma música de trabalho mesmo, porque a gente fizemos um CD, agora tem 10 músicas. Não vale música do Maurílio. Ah, tá. É, que são bastante conhecidas. São uma música da banda mesmo, que chama Mais de Ti. Te conhecer Foi muito bom pra mim Te encontrar Para agradecer o seu amor Que mudou a minha vida Com o seu amor Amor maior que tudo Que eu já vi Eu quero sempre mais de ti Legal Bozeirão, né? Bom Começou meio tímido, de repente Pegou aí Todo quietão aí e tal, mas Senhor seja louvado sempre, né? Para um recorte Acho que é isso, né? É Tá tudo certo, Clayton Obrigado Desculpa qualquer coisa aí Eu sou o que é isso Maravilha Desculpa de nada Obrigado Deus abençoe Deus abençoe Obrigado, querido Tchau, tchau Isso aí A gente assistiu um pouquinho Da audição da banda Adelfos Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus Bem-vindo aqui aos nossos estúdios Qual que é o teu nome? Clayton Clayton Clayton, você é o vocalista da banda, certo? Sou, isso Agora eu vou pra pergunta clichê Porque eu sempre fico muito curiosa Por que Adelfos? Assim, a palavra Adelfos é irmãos A palavra grega que é irmãos O Xavier é meu irmão de sangue mesmo E meu irmão O Claudio, o Lourenço É meu irmão de criação E o Max Souza é irmão, assim É amizade de 20 anos Então nós crescemos na igreja É, o tempo pra ele não achar que tá velho Então vamos ouvir agora a banda Adelfos? Vamos ouvir No Gospel Singer 2015 Banda Adelfos Música Te conhecer Foi muito bom pra mim Te encontrar Para agradecer o seu amor E mudou a minha vida com o seu amor Amor maior que tudo que eu já vi Eu quero sempre mais de ti Eu quero sempre mais de ti Eu quero mais sempre mais de ti O meu louvor e a minha adoração E o meu coração é para ti Te louvar É uma forma pra te expressar O quanto eu sou grato O quanto eu sou grato Por me restaurar Por me parar a minha vida com o seu amor Amor maior que o mundo Amor maior que tudo Eu quero sempre mais de mim Eu quero sempre mais de ti E você só tem até o dia 13 Corre lá que ainda dá tempo Então corre pra preparar o seu material Certo? Mari, com quem a gente vai falar agora? Nós vamos perguntar Ao nosso querido Eliezer O que você achou da banda Adelfos? Poxa, eu achei demais Quero fazer um parênteses aqui Poxa, o guitarrista Ele é um showman Showman É demais, é demais Você realmente Você percebe que ele tá ali Porque além dele tocar e fazer os riffs Foi muito legal O sonoridade da guitarra Muito massa Ele ainda dá aquela Uh! Entenderam, né? Você viu que ele interpreta, né? Tinha que ter um microfone ali pra ele Que ele já ia É! É isso aí Mas assim, muito legal Assim, deu uma A gente tá querendo saber Você também no teclado Que ia ser massa Você também cantando E tocando o teclado É Deus abençoe que Haja uma próxima oportunidade E aí você traz o teclado Lá faz um negócio a mais Aí que vai ser Mas o guitarrista Ele preencheu brilhantemente Então é isso aí Vamos agora com o Diguinho Diguinho, fala a sua opinião ainda, galera Manda a sua opinião Eu gostei muito da banda Cada um individualmente É muito bom Né? Eu acho que Eu senti uma coisa na música Talvez, só Assim, pra falar A música é de vocês? É Ah, tá Eu acho que parece muito Com Mais de Ti Do Renascer Praise Ficou Eu acho que é A falha mais Não sei Não vou dizer falha Porque eu respeito O trabalho de vocês demais Individualmente Vocês são bons Como músicos também Acho que ele acrescentou Uma coisa que seria Muito importante Pra vibe O teclado Acho que dá um visual Porque a única Acho que uma das músicas Que não tem teclado É As outras Tem umas mais baladas E eu faço Eu achei De repente Se você sentar Com carinho em casa E mudar Os caminhos Dessa melodia aí Aí Eu acho que Não vai lembrar Tanto assim Mas parabéns Baterista também Tem um kick Legal ali É isso aí Gente Muito obrigada Pela participação de vocês Deus abençoe Esses foram os nossos comentários Dos nossos jurados Tchau Tchau